Olha mesmo este livro, meu. Olha mesmo este livro. Olha mesmo, olha mesmo, olha mesmo. É verdade, e, e, cara, esqueci de me dizer alguma coisa, Marcelo. Além disso, o gajo gosta de Tik Tok. Puta, ainda por cima, ainda por cima é gay, meu. Fogo. Você não pode fazer isso, cababaza. Mano, mas como é que eu falo? Eu falo assim, você não pode fazer isso, cababaza. Eu sou eu que conheci o meu, eu sou o gajo. Eu sou o gajo. Eu sou o gajo. Você não pode fazer isso, cababaza.